Quando tem neve em Ushuaia? Qual que é a melhor época do ano pra você esquiar, pra você ver neve? Até quando que vai o período que neva por lá? Essa é a dúvida principal das pessoas que querem ver neve e estão planejando uma viagem pra Ushuaia. Então a gente vai explicar aqui rapidinho com dicas rápidas, úteis e sem enrolação. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Fala galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Ushuaia, quando que neva por lá, qual que é o período de neve, quando que dá pra esquiar, quais são as pistas de esqui, onde ficam, como funciona. Enfim, um vídeo completinho, bem resumido, gente, pra você entender essa questão do inverno em Ushuaia. Ushuaia, pra quem não sabe, é um lugar que é tanto visitado no inverno como no verão, tá? Tem os dois lados. Os benefícios do verão, de você ir lá pra novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são... Os dias são mais longos, tem menos frio, não é calor, tá gente? É o verão de lá, mas o verão de lá ainda é frio. E aí você consegue explorar melhor os passeios, você consegue fazer o passeio de barco pelo canal Beagle de uma forma mais bacana, o trekking lá pela ilha Bridge. O trekking também, que é a trilha, né, pra você fazer até Laguna Esmeralda, que é um dos lugares mais lindos do mundo. É sensacional. Tudo isso no verão fica mais fácil, tá? Então, os passeios ficam muito mais fáceis, a temperatura não é tão brusca. Mas as pessoas gostam de neve, tem gente que quer ir conhecer neve pela primeira vez. E o Ushuaia é um dos destinos preferidos da galera. Por quê? Porque não é tão badalado igual o Bariloche. Bariloche em junho, julho, agosto, tem neve, é sensacional pra esquiar. Fica pertinho de Buenos Aires, mas fica muito cheio, é muito procurado. O Ushuaia já é um pouco menos procurado, então você vai ter pistas mais vazias, o preço é um pouquinho melhor. A gente acabou de fazer o vídeo, assiste depois, quanto custa uma viagem ao Ushuaia, pra você saber certinho todos os custos, quanto você precisa pra viajar pra lá. Então, muita gente acaba optando por ir pra Ushuaia no inverno. Mas, Gabriel, quando que é o inverno em Ushuaia e quando que neva em Ushuaia? Ushuaia tem um inverno um pouco mais longo do que o restante da Argentina, porque é a cidade do fim do mundo, como ela é chamada, porque ela tá ali quase no fim da América do Sul. É a cidade mais próxima da Antártida de todo o mundo. Então, é um lugar muito pra baixo e muito frio. Então, o inverno dela é mais longo, tá? Então, desde o começo de junho até meados de outubro, você já consegue ver neve, você consegue esquiar, você consegue fazer snowboard, fazer todos esses esportes. Bariloche, os outros lugares da Argentina um pouquinho mais pra cima aqui tem neve. É um pouquinho mais curto, tá? Em junho ainda corre o risco de não ver. É mais garantido o final de junho, julho e vai até setembro. Então, a Ushuaia tem esse período maior. Então, se você quer ver neve, você ainda em qualquer um desses períodos é mais bacana. Em questão de preço, tá? O inverno acaba sendo um pouquinho mais caro, porque a galera que gosta de esqui, quer ir pras pistas de esqui, focar no esporte, acaba indo em julho, agosto. Se você for em junho, você já vai ver neve. É um período bacana, é mais vazio, um pouco mais barato. Mas uma dica também é você deixar pra ir no final de setembro. Por quê? Porque tá com muita neve acumulada, então você vai ver muita neve na pista, se tá nos lugares, vai poder brincar e já tá um pouco mais vazio e já não tá tão frio. Então, você não sofre tanto. E, gente, se protege, se planeja em questão de roupa, tá? Se você tá querendo ir no inverno pra Ushuaia, pesquisa, vai atrás de roupa térmica. Você vai precisar ter a segunda pele com aquela roupa que você põe em cima da pele, uma outra camada de roupa e uma terceira camada de roupa, que são aquelas jaquetas térmicas, corta-vento, que não passa temperatura. Tem que ser térmica, tá, gente? Se não, se você ficar molhado lá, você se congela. A bota, você tem que ter um tênis, uma bota meio grandinha, sabe? Meio parruda, térmica também, porque se molhar já era, gente. Tem que ser tudo propício para o inverno. Então, pesquisa bem, porque você vai ter que ter essas roupas. Tem tudo pra alugar lá, tá? Se você quiser alugar lá, tem várias lojas nos próprios serros, lá nas pistas de esqui, tem também pra alugar tanto roupa quanto o esqui e o snow. E agora vamos falar das pistas de esqui, como fazer os passeios, como ir esquiar. Tem vários serros, tá, gente? Eles chamam de serros, que são as pistas de esqui. Tem mais de 17 que fica ao entorno de Ushuaia. Tem umas que são mais baratas, mais vazias. A mais legal de todas, que eu acho que você tem que visitar se você quer ver neve, é o Serro Castor. O Serro Castor é um dos maiores, acho que, da Argentina. Tem milhares de pistas, vai, centenas de pistas, milhares também é muito. Mas tem várias pistas, tem pista iniciante, intermediário, avançado. Tem o Jardim Kids, que eles chamam, que é uma área pra criança ficar brincando de neve. Os teleféricos, pra você subir lá em cima da montanha, são modernos, são legais. Então, é uma pista que tem uma estrutura muito boa. Tem restaurantes, tem uma estrutura completa, tá? Então, foca nela. Mas se você quiser explorar alguma outra, dá uma pesquisada, porque tem várias outras ao redor de Ushuaia. E pra ir até esses lugares esquiar, você tem duas opções, tá, gente? Você pode fazer por conta própria. Você dá um jeito de ir até lá, ou de táxi, ou de carro alugado, que no inverno é meio complicado alugar o carro lá. Mas dá também. Você vai por conta, compra o ingresso, que não é caro pra você entrar lá, passar o dia inteiro na central de esqui. Você pode utilizar tudo, gente. Você pode utilizar o teleférico. Aí você vai ter que alugar o equipamento. Você aluga lá na loja o esqui ou o snow. E aí você faz o seu passeio, você curte lá. Dá pra ir por conta. Mas é meio complicado. Eu acho que o mais legal, somente quem tá indo as primeiras vezes, é você pegar um guia, um passeio aí de uma empresa fechada. Tem um site muito bom. Vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link fixado, um site que a gente compra todos os ingressos e tours do mundo inteiro, principalmente os da Argentina. Eles são muito bons. Preço bom. Pagamento, atendimento, tudo. Foi uma experiência muito bacana. E lá nesse site aqui dos tours e passeios, tem o passeio de esqui, que é um passeio completo que já engloba o ingresso do Serro Castor, já engloba as aulas. Você vai ter uma aula de duas horas aí de como que você esquia pra quem tá aí na primeira vez. Se você não quiser, não precisa fazer a aula. Você consegue também já ter um guia lá que vai estar te assessorando, te ajudando, depois você ficar livre pra fazer as coisas. E já tem o transporte. Eles te pegam no hotel, no seu hotel de Ushuaia, e te levam até lá. Então é um passeio bem completinho. Você não passa perrengue nenhum. Eles te dão todas as dicas, roupa, porque é a primeira vez na neve, gente. É bem diferente do que a gente imagina. Precisa ter esses cuidados. Então eu acho que é muito bacana. E nesse site a gente também sempre compra o passeio pra Laguna Esmeralda, que é sensacional. Foi uma experiência muito bacana. Acho o mais bonito. O que eu mais gostei de todos, da Ushuaia. E o passeio de iate pelo canal Beagle. Tem o de barco, que é um pouquinho mais barato, e o de iate, que é um barco um pouquinho mais exclusivo, mas não é mais caro, gente. Dá uma olhada, não é tão mais caro. Vale a pena. É uma experiência bem bacana pra ver os pinguins, os leões marinhos. Foram os passeios que a gente acabou escolhendo fazer por lá. E além dessas dicas, gente, tem dicas muito importantes. Esse vídeo eu foquei aqui na neve, no tempo, mas assiste o vídeo. Eu vou colocar aqui no final do vídeo todas as dicas de Ushuaia, porque tem muita dica importante. Onde fica hospedado, como chegar até lá. A dica do câmbio, pra você usar dinheiro lá, gente, tem uma dica sensacional, que você vai economizar metade, metade mesmo. Não é forçação de barra. É metade do valor, por causa do câmbio paralelo. A gente conseguiu achar um lugar que usa o câmbio paralelo, que é metade do câmbio oficial. Então são várias dicas que vão influenciar muito na sua viagem. Assiste depois, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Ou joga aí todas as dicas de Ushuaia, Gabriel Lorenzi, já vai aparecer ele, mas é o mais importante de todos aí pra sua viagem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver os outros vídeos. Eu vou deixar aqui em destaque o de todas as dicas de Ushuaia e do lado da playlist com todos os outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem.